Oiê! Então o vídeo de hoje vai ser a resenha dessas máscaras aqui de cílios da marca Bela Femme Mas antes de contar tudo sobre o que eu achei delas, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo Ativarem o sininho e deixar uma chuva de anhas caso vocês gostem desse vídeo E também pra me acompanhar lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram Que é onde eu vou contando a maioria das novidades pra vocês, combinado? Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Bom gente, antes de qualquer coisa, ignorem a minha voz super fã e estou gripada, tá? Mas não poderia deixar de trazer vídeo pra vocês, né? Então, desde que eu comprei essas máscaras de cílios aqui da Bela Femme, que é da linha Cílios de Cinema Vocês pediram demais pra eu trazer resenha Eu mostrei essas máscaras lá no vídeo de R$250,00 na 25,00, tá? Que eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês conferirem Então eu comprei essas máscaras na loja Mauro Bijuterias, que fica na Galeria Porto Geral, tá? Da 25 de Março E eu paguei R$8,80 em cada uma Na verdade, aqui eu tenho três modelos, tá? A azul, a rosinha e a amarela, que cada uma tem um nome Mas são quatro modelos, faltou a verdinha que eu acabei não comprando Eu, inclusive, estou usando uma dessas máscaras, tá? Que é a azulzinha E eu vou contar tudo sobre o que eu achei sobre cada uma delas Só que vai ser um pouco diferente, gente Por quê? Eu vou colocando as imagens aqui pra vocês verem os meus cílios Sem a máscara de cílios e com a máscara de cílios Assim fica mais fácil de vocês poderem perceber o resultado Então vamos começar analisando a embalagem Eu gostei super dessa embalagem aqui externa, tá? Achei que vem tudo muito bem explicado Aqui fala o modelinho do que ela é Por exemplo, essa rosa é a Super Define Vem tudo bem especificado Até aqui atrás, modo de uso, bonitinho A única coisa que eu não gostei é na parte de dentro E eu vou mostrar pra vocês o porquê Olha, por enquanto a parte de dentro é assim Vem o aplicador solto e a máscara de cílios aqui, tá? E depois é só encaixar Isso daqui, depois que você encaixar e guardar na sua necessaire Ou na penteadeira nem precisa mais Só fica encaixadinho bonitinho com o aplicador Por que que eu não gostei dessa embalagem aqui? Porque aqui não vem especificando o que que cada uma dessas máscaras fazem, tá? Por exemplo, como eu disse A rosa Super Define Imagina que eu joguei essa caixa de papelão fora Só sobrou isso Aqui não vem escrito o que que essa máscara faz Então a única coisa que eu acho que deveria ter vindo aqui nessa embalagem é isso Escrito Super Define Achei a embalagem fofa, olha É gordinha e o aplicador é cor de rosa Mas na hora que você pontia, né? Vou até pontiar pra vocês verem Olha, sobe completamente Dá até dó, né gente? O que eu achei dessas máscaras? Eu achei que o produto em si é bem grossinho, tá? Você não precisa deixar a máscara aberta pra ela ir secando Não Porque ele já vem grossinho, já vem pronto pra usar Isso eu gostei muito mesmo Tanto que já dá uma super potência na primeira aplicação Então a máscara cor de rosa, né? Ela vem assim, olha Com o aplicador gordinho Depois fica um pouquinho mais fino E depois gordinho de novo É bem legal esse aplicador E o que eu achei? Eu achei que essa daqui foi a mais poderosa, assim, nos meus cílios A que mais deu volume Que quase encostou os meus cílios na sobrancelha, gente Sério Achei muito poder essa máscara Tudo bem que eu já tenho uns cílios, assim, volumosos Mas eu fiquei realmente impressionada com a potência dela, tá? Então essa máscara foi a que mais Deu um volumão, assim, de quase encostar nas sobrancelhas A máscara azul vem assim também E aqui tá escrito que ela promete o master volume Olha só E ele é mais curvado, assim, pra cima E o que eu achei que esse azul faz? Eu achei que ele preenche mais os cílios Ele deixa com mais volume realmente, tá? Parece que você tem mais cílios do que você realmente tem Eu gostei muito do resultado da azul também Aí a amarelinha é a Max Curves Ou seja, ela promete mais curvatura nos seus cílios, tá? Se você tem aqueles cílios que precisa de Curvex o tempo todo Essa máscara promete deixar seus cílios mais curvadinhos E a amarela é parecida com a azul Só que ela é mais curvada ainda, olha Tá vendo? Ela tem uma curvatura ainda maior no pincel O que eu achei? Essa daqui eu não achei tão potente quanto as outras, tá? Eu não sei se fui eu que não me adaptei com o aplicador Mas eu achei que os outros deram um resultado melhor Nos meus cílios, pelo menos E a amarelinha da azul é muito parecido, assim, o pincel, tá? Muito parecido mesmo Só a amarela que é um pouquinho mais curvada até O que eu achei, gente? O mais legal dessas máscaras É que o aplicador é de silicone E é super maleável Então ele meio que se adapta, assim, aos seus cílios E pega desde a raiz até o finalzinho mesmo Aqui na embalagem não vem especificado, tá? Se é um produto à prova d'água Mas eu acredito que não seja Senão viria escrito aqui, né? Mas é um produto que eu achei até um pouco chatinho de ser tirado Mesmo com demaquilante à prova d'água, tá? Porque ele deixa bastante resquício de máscara Ele realmente aplica bem o produto Então na hora que você for tirar Justo pela máscara ser mais grossinha Ela acaba dando um trabalhinho extra, sabe? Você fica com aquela cara maravilhosa de panda Mas vai ali com fé que o meu ala sai Então, gente, eu achei que essas máscaras aqui Estão super, super, super aprovadas mesmo Porque pra mim elas deram muito certo Deram um super resultado Deixaram realmente, assim, com cílios de cinema, tá? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E eu te espero no próximo Mil beijos Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho